Olá, pessoazinhas maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos deixar a pessoa amada, louquinha, doidinha, só pensando em você o tempo todo, vamos? Que é isso? Então já chega dando seu like, maroto, se inscreve no canal, gente, compartilha o vídeo que isso é muito importante pra gente, tá bom? Então vamos lá, o que é que você vai precisar? Você vai pegar água quente, tá? Essa água, gente, ela tem que tá fervendo. Água quente, certo? Você vai colocar sete colheres de açúcar, tá bom? Com sete colheres de açúcar, ó. Vai colocar o açúcar aqui dentro, sete colheres, tá? Colocou, quer ser, vai vir com o nome da pessoa amada em forma de cruz. Como assim, ciganinha? Você vai botar o nome, o primeiro nome na origem. Olá, gente, acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Horizontal, tá? Ou na vertical, Daniel, tá? E na horizontal, você usa o sobrenome, tá? Vai colocar aqui dentro, ó. Aqui dentro da água. Colocou, você vai colocar um dente de alho aqui dentro, tá? Pra quê? Jogou o dente de alho, você vai dizer, a partir de agora, os seus pensamentos de fulano, de tal, Daniel, você vai implorar pra ficar comigo. Você vai voltar se humilhando pra mim. Você vai pensar em mim 24 horas. O meu cheiro, o meu nome, não vai sair da sua cabeça, tá? Com o alho aqui dentro, certo? Você vai pegar esse copo e vai botar em um lugar alto, sempre acima da sua cabeça, tá, gente? Coloca lá e deixa o tempo que você quiser. Ciganinha, a pessoa voltou. Posso jogar fora? Pode. Quanto tempo eu posso deixar? Gente, pode deixar lá, ó, o tempo que for, tá? Porque esse cara, ele vai ficar sempre doce com você, pensando sempre em você, tá? Ciganinha, posso tá renovando? Pode. Não tem problema nenhum, tá? É isso. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. E que pra eu estar lá nos abençoe sempre, meus amados.